Hum, o mundo é colorido? Não sei, mas é um pouco, só um pouquinho mais colorido do que você pensa. Bom, a gente trouxe nesse vídeo famosas atrizes, cantoras, influencers, gente super conhecida, algumas que saíram do armário, outras que foram tiradas do armário. Quer saber? Então curte agora, curte, comenta, compartilha, bloco social, 20 famosas que são bis, lésbicas ou algo mais, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar essa lista por Alice Braga e Bianca Comparato, duas das atrizes mais talentosas e brasileiras mais famosas do mundo no cinema. Bom, Alice dispensa apresentações, Bianca Comparato está despontando já há alguns anos a Netflix com a série 3%. Bom, elas resolveram assumir o relacionamento em 2020, porém, segundo a imprensa, elas já estão juntas desde o ano de 2017. Tem mais, Teana Ikari, atriz, famosa, linda, ela ficou famosa e conhecida no Brasil inteiro após participar de Malhação Viva a Diferença. Bom, em junho de 2020, veio a revelação para todo mundo. Ela resolveu contar, depois de participar de uma live, que é bissexual, gosta de meninos e meninas. E todo mundo ficou sabendo, inclusive a sua mãe, que estava assistindo a live. Tem mais, lembra da Boca Rosa, a Bianca Andrade, empresária ex-BBB20? Pois é, muita gente não sabia, mas essa linda só pegava viados. Isso mesmo, segundo ela mesma. Ela preferia ficar com os amigos, que gostavam também de meninos ou de meninas. Segundo ela, quase não pegava hétero. Ela mudou de time agora, está escolhendo ficar mais com homens ultimamente, inclusive com um cantor famoso. Tem mais, tem Débora Nascimento, atriz global, linda, uma das atrizes mais lindas do Brasil. Ela já foi casada com também ator José Loureto, mas logo após a separação... Bom, Débora foi vista em um evento em Minas Gerais, beijando outra mulher. Bom, ela não fala abertamente sobre o assunto, mas ela está muito feliz. Bom, quem tiver a oportunidade de ficar com a Débora Nascimento, deve ficar feliz da vida. Fafi Siqueira, atriz, humorista, cantora, super conhecida, fez programas de novelas na Globo e também a Praça Nossa no SBT. Mas em 2020, muita gente comentou, foi sobre a namorada da Fafi, a Fernanda Lorenzoni, que é 34 anos, mais jovem que a Fafi. Bom, pra mim, amor não tem idade e amor não se mede. O que vale é ser feliz. Felicidades pra Fafi Siqueira, maravilhosa. Tem a Giovanna Glioggio, que começou no SBT, nas Chiquititas, e logo, logo chegou a Globo em Malhação. Bom, em 2020, ela resolveu assumir. Soubi, sou do vale, revelou em seu Instagram. Pois é, os fãs foram ao delírio, muita gente ficou feliz e torcendo pra que ela conheça uma moça, um rapaz, que também a faça muito feliz. Vale lembrar que é uma atriz competente e muito gata. Lembra da Isis de Oliveira? Bom, considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil, na década de 1980. Fez novelas como Rock Santeiro, Que Rei Sou Eu, entre várias outras. Mas naquela época, enquanto era desejada por um país inteiro, ela foi casada com a cantora super famosa, Simone Bittencourt. Tá lembrado do Então É Natal? Pois é, elas já foram casadas durante sete anos. Tem mais, a lista tem Karin Rios, atriz, cantora, muita gente lembra da Karin, na época do Rouge, o grupo que se formou em um programa do SBT. Mas em 2021, ela resolveu sair com essa frase. Não tem que ser tabu. Na verdade, ela tava falando sobre sua bissexualidade. Pra ela, tem que ser clara, tem que ser objetiva, que todo mundo que curte homem e que curte mulher, tem que contar que não tem que ter segredo. Concorda? Tem mais. Tem Karin Telles. Atriz, famosa, fez vários filmes, fez Malhação, Amor de Mãe. Tá lembrado de Bacurau? Você assistiu Bacurau? Pois é, Karin foi casada com homem, tem filhos, mas segundo o site Wikipédia, ela curte também meninas. E aí, pode, não pode? Pode ser casada e curtir meninos e meninas? Eu acho que sim. Eu acho que cada pessoa faz o que quiser. E você? O que é que acha? Tem mais. Tem Karol Conká. Segundo ela, mamacita do BBB21. A cantora, a rapper, ficou famosa com sua música Tom Bay. Pois é, mas naquela época do Tom Bay, ela já tinha revelado pra todo mundo, pros seus fãs, que ela curtia meninos e meninas e que era feliz com qualquer forma de amar. Você concorda com a Karol Conká? Sim? Não? Porque talvez me conta aí que a lista continua. Muita gente que curte as novelas bíblicas da Record, como Apocalipse, Jezebel, com certeza já conhece a Laís Pinho, que na Globo fez Malhação e a novela Império. Pois é, essa linda, maravilhosa, competente atriz faz parte da lista da Wikipédia de atrizes brasileiras que são lésbicas bissexuais, embora a gente nunca tenha ouvido ela falar sobre o assunto. Será que é? Será que não é? Me conta aí que eu quero saber. Já Lara Tremuro, atriz, uma das mais competentes da nova geração da TV Globo, resolveu quebrar quebrar o tabu de vez. Foi às redes sociais, postou uma foto ao lado de sua amada e disse, a força da mulher sapatona. Pois é, isso aconteceu no ano de 2018, muita gente ficou surpresa com a revelação da atriz para se declarar assim super jovem para alguém nas redes sociais. Lúcia Veríssimo é até hoje considerada uma das mais belas atrizes brasileiras. Na década de 1980, ela estreou novelas como O Salvador da Pátria, Despedida de Solteiro, entre outras. Bom, ela conquistou o Brasil e segundo os sites de fofoca, naquela década ela também conquistou o coração de uma famosa cantora brasileira, a Gal Costa. Pois é, muita gente diz que elas tiveram uma fé naquela década. Será? Lumena? Bom, se conquistou o Brasil, eu tenho minhas dúvidas. Mas a ex-BBB parece que conquistou, segundo ela, o coração de uma rainha na África. Pois é, Lumena, com seu jeito de ser na luta pela igualdade racial, teria ido à África e lá conhecido e namorado uma rainha africana. Ela fez essa revelação no Mais Você, da Ana Maria Braga. Felicidades! Tem mais, tem Maria Casadeval, que é atriz super conhecida, já namorou com o Caio Castro, mas em 2021, o Brasil foi pego de surpresa quando ela revelou que está namorando Larissa Mares, uma percussionista baiana. Segundo Casadeval, ela sempre namorou homens porque achava que era a coisa certa se fazer. Homem namora mulher, mulher namora homem, mas ela diz que não, que é feliz, que está muito feliz com a Larissa Mares. Outra da lista é Maria Ribeiro, que já namorou o Fábio Assunção, o Caio Blah. Bom, apesar de tanto tempo namorando bonitões, segundo ela, todo mundo é bissexual. Até 2018, a atriz tinha revelado que nunca teria ficado com mulher, mas que não negava a possibilidade disso acontecer. E aí, você concorda com a Maria Ribeiro, que qualquer pessoa pode ser bissexual? Outra atriz da nova geração, que também resolveu sair do armário, foi Olivia Torres. Ela fez malhação, fez Deus Salve o Rei, totalmente demais, e resolveu assumir para todo mundo, em 2020, que é lésbica, segundo ela, azul da cor do mar. Ela foi às redes sociais, abriu seu Instagram e contou para todos os fãs que gostam mesmo é de namorar as meninas. Recebeu o apoio de muitos fãs. Regina Braga, atriz, esposa do Dr. Drauzio Varela, em 2011, deu uma entrevista para o site IG, e segundo ela, todo mundo é bissexual. Apesar de casada, mãe do galã Gabriel Braga Nunes, ela disse, eu sou bissexual. Mas e aí, você concorda com a Regina Braga? Todo mundo é bissexual? Sim, não, por quê? Bom, essa coisa vai render, e teve atriz que concorda. A Regina Duarte, a gente sempre foi a Regina aqui nos nossos vídeos, porque ela em 2015 disse para o site Extra, sou potencialmente bissexual. Pois é, Regina Duarte também acredita na teoria que todos os seres humanos são bissexuais, que podem ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. E aí, você concorda, discorda, compartilha dessa ideia? Sim, não? Bom, para encerrar, eu trouxe uma super atriz da nova geração, Renata Gaspar. Ela que já fez novela, já apresentou o programa humorístico na TV Globo, é casada ou namorada com outra mulher. E ela revelou, não é porque sou lésbica que não quero ter filhos. Talvez serve para quebrar um certo tabu. Não é porque uma mulher se relaciona com outra que ela não queira ser mãe. Bom, e aí? Pode, não pode? Curte, curte, comenta, compartilha. Todo ser humano é um pouco bissexual? Sim, não. Por que? Talvez me conta. Segue a gente nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, arroba, bloco social. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.